Olá pessoal, o meu nome é Marcos Sabino e sejam bem-vindos a mais um Whiteboard Fitness da MyProtein. Hoje para falarmos de um tema muito importante, a nutrição pré, durante e pós-treino. Aquilo que nós comemos antes, durante e depois do treino vai afetar não só o nosso rendimento desportivo, como também a recuperação e o crescimento muscular. Um dia numa conferência sobre nutrição desportiva, o orador disse uma frase muito interessante. Ele disse que uma boa estratégia de nutrição não pode tornar um atleta medíocre num atleta de topo. Mas uma má estratégia de nutrição pode tornar um atleta de topo num atleta medíocre. Isso de facto é verdade. Então nós vamos dar uma olhadela para as estratégias de nutrição mais eficientes, de forma a nós tirarmos o máximo partido dos nossos treinos e acelerarmos a recuperação, potenciarmos o crescimento muscular. Então começando pela refeição pré-treino, a refeição que te consomes antes do treino. Quais são os seus propósitos? Garantir disponibilidade energética durante o exercício, evitar quebras de energia durante o exercício e também prevenir o catabolismo, ou seja, a perda de massa muscular. Existe uma ideia muito popular, mas errada, entre os desportistas sobre esta refeição pré-treino. Aquilo que nós vamos consumir na refeição pré-treino não vai ser para abastecer as reservas de glicogênio muscular. O glicogênio muscular é a forma como os hidratos de carbono se encontram armazenados dentro das células musculares e que vão fornecer energia durante a atividade física. Esta refeição pré-treino vai sim servir para que os hidratos de carbono que nós vamos consumir entrem na corrente sanguínea, estejam disponíveis na corrente sanguínea, para assim o corpo poder ter ali uma fonte de energia rapidamente disponível para sustentar a atividade física. Se as tuas reservas de glicogênio muscular estão altas ou baixas, isso vai depender das refeições que tu fizeste no dia anterior, ou pelo menos várias horas antes do treino. E de igual forma, porquê prevenir o catabolismo? Caso as tuas reservas de glicogênio muscular estejam baixas, o corpo de facto pode ir buscar as proteínas musculares para a produção de energia, para sustentar a atividade física. Só que se isso ocorrer, isso significa que tu vais perder massa muscular. Então nós, na nossa refeição pré-treino, para além dos hidratos de carbono, também vamos consumir fontes proteicas. Então, o que é que tu deves consumir? Quais são os alimentos mais aconselhados para consumir neste período? Se a tua refeição pré-treino for realizada a pelo menos 45 minutos antes do treino, normalmente este tipo de refeição é realizada entre 1 a 2 horas antes do treino, portanto, enquadrado neste período. Se tu vais consumir a tua refeição pré-treino neste período, o que é que tu precisas consumir? Alimentos com hidratos de carbono de baixo índice glicémico. O índice glicémico é um indicador que mede a velocidade com que os hidratos de carbono de um certo alimento atingem a corrente sanguínea. Portanto, está relacionado a um indicador que mede a velocidade de absorção dos hidratos de carbono. E porquê é que tu queres consumir hidratos de carbono de baixo índice glicémico nesta altura? Para dar tempo ao corpo para ele absorver estes hidratos de carbono, para que, na altura em que tu vais iniciar a tua atividade física, estes hidratos de carbono estejam disponíveis na corrente sanguínea para serem utilizados como fonte energética. Tu não queres que aconteça algo deste género? Vamos supor que o teu treino demora 1 hora e meia? Tu não queres um pico de hidratos de carbono na corrente sanguínea que logo vai abaixo e deixa-te em má posição para o resto da atividade física. Portanto, tu não queres, tu queres evitar quebras de energia. E é por isso que tu deves consumir hidratos de carbono de baixo índice glicémico nesta altura. E que opções tens disponíveis? Várias. Desde cereais integrais, aveia, moesli, gueta-bix, a batata doce, arroz basmati e massa integral. Existe uma recomendação geral, feita a desportistas, Se tu queres potenciar ao máximo o teu rendimento esportivo, é aconselhado que consumas 1 grama de hidrato de carbono por cada kg de peso corporal 1 hora antes do exercício físico. Portanto, se pesares 70 kg e se queres potenciar ao máximo o teu rendimento esportivo, significa que deverias consumir cerca de 70 gramas de hidratos de carbono 1 hora antes do exercício físico. Vamos também incluir na refeição pré-treino, neste período, fontes proteicas. Frango, atum, ovos, ou então as opções de suplementos alimentares, barras de proteína, snacks proteicos, batidos de proteína, também são boas opções. Esta refeição pré-treino, nesta altura, pode incluir gordura. Ovos, abacado, frutos secos, linhaça. A questão na gordura, que se prende com a gordura, é a sua velocidade de absorção. A gordura demora a ser digerida pelo organismo. Então, quanto mais perto do treino a tua refeição pré-treino for, menor ou até nenhuma deve ser o consumo de gordura. Porque vai a gordura, vai atrasar a digestão dos hidratos de carbono e da proteína. E pode impedir que estes alimentos, estes nutrientes, não estejam na corrente sanguínea na altura em que tu começares a tua atividade física. Para além disso, também pode provocar um leve desconforto gástrico na altura em que estives a praticar exercício físico, uma vez que a digestão destes nutrientes ainda se encontra a ser realizada. A refeição pré-treino, neste período, pode também incluir legumes e vegetais. Isto é aquilo, estes são os princípios de nutrição na refeição pré-treino que é consumida a pelo menos 45 minutos antes do treino. Caso a tua refeição pré-treino vá ser consumida a menos de 45 minutos antes do treino, ou seja, perto do treino, as coisas mudam um bocadinho. Desde logo, tu não vais consumir apenas hidratos de carbono de baixo índice glicémico. Não. Tu vais combinar hidratos de carbono de baixo índice glicémico com hidratos de carbono de alto índice glicémico. Porquê? Para evitar que isto aconteça. Tens aqui o teu treino. Tu não queres que os hidratos de carbono apenas entrem na corrente sanguínea quando tu estiveres a meio do treino. Não. Tu queres tê-los logo ali disponíveis, mal iniciais o teu treino. E é por isso que tu vais combinar hidratos de carbono de lenta absorção com hidratos de carbono de rápida absorção. E algumas das melhores opções para hidratos de carbono de alta absorção são as frutas com elevado índice glicémico. Por exemplo, a banana e as uvas. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma lista da Universidade de Harvard. É uma lista muito completa com vários alimentos e os respectivos índices glicémicos associados a cada alimento. Tem lá também a secção das frutas, caso vocês queiram procurar mais opções para este período. Fonte proteica de rápida absorção é essencial nesta altura. O whey protein é uma excelente opção. E, muito importante, neste período a tua refeição pré-treino não deve incluir nem fibra nem gordura. Conforme já referimos, tanto a gordura como a fibra levam o seu tempo a ser digeridos. Então, não são macronutrientes, não são nutrientes próprios para consumir perto do treino. Isto são os princípios que gerem a refeição pré-treino. Vamos agora dar-lhe uma olhadela para aquilo que tu deves consumir durante o treino. Vamos só remodelar aqui o nosso quadro. E já está. Durante o treino, quais são os propósitos da nutrição intra-treino? Naturalmente, que é atrasar a fadiga muscular, o que, por consequente, vai melhorar a performance desportiva. O que é que tu queres dar ao teu corpo neste período? Hidratos de carbono de rápida absorção. As melhores opções que tu tens ao teu dispor, a nível de suplementos alimentares, são a maltodextrina, a dextrose e os populares géis energéticos. Se tu queres um alimento sólido, nada melhor do que consumir uma banana. Se tu és fã de tênis e costumas assistir a jogos de tênis, de certeza que já viste os tenistas a consumirem mais do que uma banana durante o jogo. Porque, de facto, a banana é uma excelente opção para repor os níveis de açúcar no sangue. Opcionalmente, podes também consumir aminoácidos. Os aminoácidos já se apresentam na sua forma mais básica, o que significa que vão entrar rapidamente na corrente sanguínea. Isto pode ser especialmente interessante de um ponto de vista da prevenção da perda de massa muscular. A nutrição intra-treino é especialmente útil caso a atividade física seja superior a 45 minutos e caso seja intensa. Se a tua atividade física for inferior a 45 minutos e não exigir assim grande coisa de ti, se tu consumires uma refeição pré-treino boa, sólida, se calhar não te tens de preocupar tanto com estes aspectos nutricionais durante a atividade física. Mas, por outro lado, caso a tua atividade física realmente exija muito de ti, como no caso um jogo de tênis, um jogo de tênis pode durar até 3 horas, de facto, nestes casos, é importante que tu dês ao teu corpo os nutrientes que ele necessita para continuar a sua performance a ter um grande rendimento desportivo. Vamos agora abordar os aspectos da refeição pós-treino. E, finalmente, a refeição pós-treino. Quais são os propósitos desta refeição? Desde logo, a reposição das reservas de glicogênio muscular, que agora se encontram baixas. Atenuar a subida do cortisol. O cortisol é uma hormona catabólica, isto é, promove a perda de massa muscular. Ela é libertada sempre que o corpo se encontra debaixo de grande tensão física. Então, os nutrientes que tu vais dar ao corpo nesta refeição pós-treino vão servir para manter os níveis desta hormona lá em baixo. Reduzir os marcadores de dano muscular, os subprodutos lançados para a corrente sanguínea durante a atividade física. Esta refeição é importante para eliminá-los e acelerar a recuperação muscular, que vai conduzir ao crescimento muscular. Quando? Qual é a melhor altura para consumir a refeição pós-treino? Por princípio geral, quanto mais perto do treino, melhor. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de uma tal janela anabólica, ou janela de oportunidade, que é basicamente um período em que o corpo se encontra mais receptivo para absorver os nutrientes que tu lhe dás. No entanto, há estudos científicos que mostram que até duas horas após o exercício físico, o corpo se encontra igualmente receptível para absorver estes nutrientes. Portanto, se tu apenas tens a oportunidade de consumir o batido ou a refeição pós-treino 35 minutos depois do treino, não fiques a achar que tudo foi em vão. Não, o teu corpo ainda vai aproveitar de igual forma os nutrientes que tu lhe dás. Portanto, regra geral, quanto mais perto do treino, melhor. Máximo até duas horas após o treino. E o que é que tu vais consumir neste período? Hidratos de carbono de rápida absorção. Hidratos de carbono que vão entrar na corrente sanguínea de forma rápida. A banana é uma excelente opção. A nível de suplementos alimentares, as melhores opções são dextrose, maltodextrina e o oxymase. A nível de fontes proteicas, nós queremos uma proteína de rápida absorção. E neste caso, a whey continua a ser a nossa preferência. Podes consumir whey concentrado, whey isolado ou whey hidrolisado consoante as tuas necessidades. Eu gostava agora de chamar a atenção para este estudo que pode ser mais interessante para indivíduos que estejam ligados a desportos mais de endurance, desportos predominantemente aeróbicos. Normalmente, estes indivíduos, atletas de ciclismo, futebol, natação, tendem a consumir apenas hidratos de carbono. No entanto, este estudo demonstrou que a melhor forma de acelerar a recuperação muscular é consumir hidratos de carbono com proteínas. Neste estudo, os indivíduos do grupo foram divididos em dois grupos. Um deles consumiu 112 gramas de hidratos de carbono mais 40 gramas de proteína após o treino. E os indivíduos do outro grupo consumiram apenas os hidratos de carbono. E os investigadores descobriram que a combinação de hidratos de carbono com proteína promove uma maior reposição de glicogênio muscular. Estes indivíduos recuperaram 38% mais rápido do que aqueles que só consumiram os hidratos de carbono. Portanto, um dado a ter em conta. Qual é o rácio ideal? 1 grama de proteína para 3 gramas de hidratos de carbono. Tudo aquilo que foi abordado neste vídeo ajustem conforme as vossas necessidades. A nutrição está longe de ser algo em que um tamanho, o mesmo tamanho serve a toda a gente. Não. Tu tens que ajustar todos os princípios de nutrição existentes às tuas necessidades. Por exemplo, se tu te encontras numa dieta em que tens de minimizar o consumo calórico, o consumo de hidratos de carbono, se calhar tu não vais querer consumir os hidratos de carbono em cada refeição, pré, durante e pós-treino. Neste caso, para ti, a refeição pré-treino passa a ter maior importância. Portanto, ajusta tudo aquilo que foi falado à tua conveniência, aos teus objetivos. Obrigado por terem estado desse lado. Espero que tenham achado a apresentação bastante interessante. Deixem os vossos comentários aqui debaixo do vídeo. subscrevam o nosso canal. Há mais vídeos a chegar. E a gente vê-se numa próxima oportunidade.